E aí galera do canal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Adriano Agra Agra É... Quem tá chegando agora, seja bem-vindo Galera, quem tá chegando agora Se inscreve no canal, acompanha nós aí Vou desentupir o buraco aqui da laje Tá cheio, ó Entendeu? Ele não pode pesar muito em cima dessa laje Essa laje não aguenta muito peso, né? Ela tem as duas caixas d'água Na tarde de muita chuva aí, uma quarta-feira, ó Hoje é 10, né? De 90 Tô vejando muito, ó Muita chuva aí, tá entupido o buraco, tá vendo? Então, hoje o vídeo vai ser Desentupindo o buraco daqui do... Não tá descendo água, tá juntando muita água Beleza, galera? É isso, acompanha nós aí, beleza? Galera que não é inscrito, se inscreve no canal que tá chegando agora Sejam bem-vindos, beleza? Acompanha nós aí nesse vídeo aí E é isso aí, galera Deixa o like aí no canal, beleza? Pra fortalecer Se inscreve a galera que tá chegando agora, beleza? Acompanha nós aí Valeu! Tchau, 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 tchau Bem mais aí, galera. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora está descendo a água. Está mexendo aqui, olha. Mexendo tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu certo. Então, vem aí. Está bem tupidinho, rapaz. Aproveitado, vamos lá. Vamos lá daqui, né? E é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos lá. Acabei de tomar banho por pouco tempo. E agora eu tive que vir molhar de novo. Vim por a janela que eu estava descendo. Por a água. Então, tive que vir de tupir, né? Fazer o quê? Fazer isso aí. Compreendo a gente aí. Quem não for inscrito. Vai chegar agora. Seja bem-vindo. Se inscreve no canal. Adriano, Adriano. É nóis. Beleza? É isso aí, galera. Deixa o like aí para fortalecer o canal. Beleza? Ajuda a nóis no canal aí. Aqui está chegando agora. Seja bem-vindo para a vontade do canal. Beleza, galera. É isso. Aí, ó. Tanto que tem água que está descendo lá, cara. Achei. Entupido ainda. E aí? Ó. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Valeu por acompanhar nós aí. Encerrar o vídeo por aqui. A gente tá muito longo. Beleza? A galera já não quer assistir pouquinho. Imagina um vídeo grande aí, né? É isso aí, galera. Mas agradeço de coração pra vocês aí. Toda a galera do canal aí forte abraço. Boa tarde. Não se esquece de deixar o like pra nós aí. Compartilhar com os amigos. E a galera que tá chegando agora. Se inscreve no canal. Seja bem-vindo. Beleza? Valeu. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tá nóis.